Rapaziada, agora eu faço live todos os dias lá na buia.live.fake E é o seguinte, todo mês eu vou estar dando alguns Minecrafts originais lá na minha live Para as pessoas que mais mandaram mensagem no chat, para a pessoa que mais assistia a live E sempre rola algum sorteiozinho, beleza? Tirando que eu fico praticamente a tarde toda fazendo evento e jogando com a galera lá da minha live em party Então se você quiser jogar comigo, contra mim, e assistir a live, se divertir, entrar nos eventos junto com a galera Acesse o link da descrição e segue eu lá na buia E então é isso, deixa o like aí embaixo no vídeo e comenta hashtag buia E agora sim, vamos para o vídeo Fala rapaziada, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu estou aqui no Hilex, porque o meu amigo admin, dono aqui do Hilex, me convidou Para eu testar essa nova tag aqui, mano, que eu já estou usando, que é uma tag bolada, tá ligado? E ele já me preparou o seguinte, mano, ele preparou aí um item especial para mim Que é o famoso Stick do Admin O Stick do Admin, para quem não sabe, é um Stickzinho bem tranquilo, bem normal Que tem 100 Dick Knockback Então eu espero que vocês gostem, eu joguei 3 partidas aí com o Stick do Admin E é isso então, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo Comenta aí também E agora, bora para o vídeo E vamos que vamos então rapaziada Já estamos aqui, estou aqui com meus itenzinhos, com meu Stick Meu Stick nada demais, né? Ninguém nem sabe o que isso daqui faz, mano Então já vamos aqui sair rushando, tá ligado? Para o primeiro oponente, o cara que está aqui do meu lado E vamos ver o que ele vai achar do meu palitinho, mano Meu palitinho do Admin, meu É só um palitinho, meu Ah, é sério? Nossa, o cara caiu O cara caiu igual um pastelão Pastelou Pastelou bonito Ih, vai perder a cama? Perdestes Perdestes a cama, amigo E agora vamos só dar aquele combinho Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Matei o cara Tá, não deu pra usar o Stick de Knockback Porque o cara ficou aqui dentro, tá ligado? E aí não tem como, mano Não dá pra eu usar em lugar fechado Porque senão o cara não vai voar, tá ligado? Meu objetivo aqui é fazer a galera voar Transformar todo mundo em pássaro E vamos lá então Que isso, o cara da amarelo ali já Meu amigo, o cara da amarelo já foi ali pro lado Vou ter que rushar aqui no cara da amarelo Não vai ter jeito E vamos lá então Espero que esse cara aqui eu consiga Utilizar o meu bastãozinho de Knockback Porque, né, eu peguei ele pra usar Quer dizer, eu peguei não, né Me deram Não sei quem foi Não sei, eu não vi Ah, vamos colocar aqui essa TNT Beleza E agora a gente quebra a cama do cara O cara tá ali, mano O cara tá ali todo pomposo E eu acho que ele vai começar a fazer ponte, velho Não, não vai não Eu não sei exatamente o que esse cara tá fazendo Ai, tá destruindo a cama do roxo Meu Deus, isso daqui vai ser lindo Eu vou pegar uma double kill da hora aqui agora Olha isso, olha isso Plow Foi o primeiro Plow Foi o segundo Meu Deus Bugou Bugou Não foi eu Foi um bug Acontece É normal, gente Servidor tá aí em manutenção, né Tô zoando, galera Servidor dos caras não tem bug, velho Não tem nada Não dá nem pra meter o louco Que é um bugzinho, tá ligado Mas vamos prosseguir Vamos continuar aí Nossa, mano Passei mal aqui Beleza Os caras tá comprando bagulho com diamante, velho Os caras tá melhorando as armaduras deles e tal E eu sinto que isso vai me dar muita dificuldade Eu vou ter que combar muito o cara, tá ligado Vai ser difícil, mano Se ao menos eu tivesse um bastão de knockback Ai, ai Beleza Quebrei mais uma cama A última cama é a do Aqua E depois tem eu só E acabou Beleza, galera Tô muito forte Acho bem difícil desse cara do Aqua conseguir me ganhar Mas vamos lá, né Vai que esse cara aqui é o maior pro player de todos os tempos Tá ligado O cara, sei lá Não toma knockback Aí já era Perdi minha vantagem Então, vamos lá Ué Essa daqui é a cama do Aqua Já tá assim Já tá toda destruída Ok, a cama do Aqua é essa Já tá toda cagada aqui Não tem nem proteção Já destruí uma caminha aqui dele E vamos de encontro aí ao nosso amigo Ai, que bonitinho Ah Ele queria Eu ia me jogar pra nascer na minha cama e poder matar ele Mas o cara simplesmente se jogou já Ele já perdeu sozinho Nem fiz nada Bom, vamos pra mais uma Porque, mano Não deu nem tempo de eu usar meu bastãozinho direito E beleza, galera Vai começar então aí a nossa segunda partida E vamos que vamos, mano Opa Opa Vem um negocinho a mais Vem um bônus Um bônus Olha um bônus Caramba Caramba Deixa eu Deixa eu Hum 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 Pera aí Hum Tá Ok, ok Minha cama tá bem proteita Ai, cara Eu sou um nojo, véi Eu tô literalmente com um stick de knockback 100 E ainda tô com barreira agora Enfim, galera Vamos que vamos Essa daqui vai ser a nossa segunda partida E é o seguinte, galera Se eu ganhar essa daqui, mano A próxima Eu vou fazer um negócio diferente Que vai ser o seguinte Eu vou dar um bastão de knockback pra cada player E só vou assistir E só vou assistir, tá ligado? Não quero nem saber Já destrima aqui a cama do azul Nice Esse azul provavelmente tá ruchando ali pro branco E beleza Acho que é isso mesmo É isso mesmo, mano O cara fez o rush frenético do início ao fim E tá ali o nosso amigão do branco A gente só precisa matar ele, mano E a gente sabe como fazer isso, tá ligado? A gente sabe como fazer isso Claro Eu acho que esse cara morreu Ele não tem cama E é isso Botamos aí já o primeiro Boa Joguei bem, joguei bem Tá, beleza Agora a gente vai fazer a volta, né, mano A gente vai ir lá pro outro lado Ruchar nos players que tão faltando Beleza Já conseguimos matar aí então o branco E agora é só a gente ir pro meio E pegar a galera aí Que tá do outro lado, né Esse mapa aqui Ele tem quatro camas Quatro ilhas de um lado E quatro ilhas de outro Então É... Então é isso aí, mano Não sei o que eu ia falar É... Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui pro nosso meinho Nem vou pegar esses itens aqui do meio Porque... Esmeralda O que que é esmeralda, velho? O que que é esmeralda pra quem tem barreira e... E bastão de Kinoakback level 100, velho? Esmeralda As ideias, mano Bom, dessa galera aqui Quem tem cama é o roxo O rosa sou eu E o verde que provavelmente tá ali Exato Então vamos fazer o seguinte, né Já que o roxo tem cama A gente vai vir aqui Coloca um desses Beleza A gente espera aqui quebrar E beleza Agora o roxo não tem mais cama Ai meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Vou ter que matar esse na espada Esse vai ser na espada Esse vai ser na espada, maluco Respeita Que eu sou abuser, mas nem tanto E beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu ver Eu acho que eu vou nesse amarelo antes Porque esse amarelo Ele tá sem cama, na verdade, né Bom, amarelo aí Ele tá sem cama Só de bobs Então o que eu vou fazer Eu vou ruxar pra ele, né, velho É o melhor que eu posso fazer Vou dar aquele hitzinho safado no cara Ele vai pular Hum, errou Errou o timing Errou Faltou o timing aí, amigo Faltou o timing Opa Não faltou não Ele veio Ele veio Sem timing mesmo Beleza Beleza Olha o amarelo vindo Nossa, como ele vem Ai, que medo Ai, estou morrendo de medo Será que posso perder este pvp? Eu não sei Por que ele tá vindo pra cá Se ele vai ficar subindo assim, hein, mano Eu não entendo isso Mano, o cara foi O cara foi Muito O cara foi demais, família E agora é a hora da gente acabar com a brincadeira aí do último player Não Eu bati a cabeça Ah, ok Eu caí Mas o outro cara desconectou, eu acho Eu não tô mais vendo ele Mas ainda conta que a cama dele tá ali Seria ele o homem invisível? Eu sou o Dr. Banks Cadê o cara? Cadê o verde? Não tem um verde? Ele é fruto da minha imaginação, será? Bom, eu não sei Mas eu vou correndo destruir a cama dele Porque vai que ele não seja a imaginação minha E vai que ele volta do nada Aí pelo menos eu já ganhei, né? Não! O cara realmente desconectou Eu fiquei esperando ali Firme e forte pra ver se ele aparecia Mas não apareceu Bom, então é isso Vamos pra nossa última partida Eu acho que eu vou fazer o que eu falei mesmo Eu vou espalhar aí alguns sticks de Kinoakbek E vamos ver o que vai acontecer Beleza, vai começar então Começou? 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 Acho que começou Vamos ver aí Vou dar uma olhada aqui nos inventários Ó, invici Lone Star Nossa, ele já tá Ele já tá, mano Ele já tá, nossa senhora Tá, vamos ver o outro aqui, ó Adrixie Vamos ver Adrixie Vamos ver se o Adrixie também já tá com stick Então, tá tudo certo Tá todo mundo com o bastão de Kinoakbek E, mano, vamos ver o que vai dar isso Olha isso, o amarelo ali já tá ruxando muito sagaz Fazendo uma God Breed Meu amigo, já saiu voando O cara já virou pó O cara virou pó O vermelho vai chegar ali na cama do amarelo Deu aquela destruída e agora o amarelo tá meio perdido Mano, é sério Isso vai ser incrível, cara Ó, o verde já ruxou aqui Meu Deus, tava um ping-pong sinistro ali dentro Tava um ping-pong sinistro Os cara tava se batendo com o bastão de Kinoakbek Os dois Não, por que que esse cara aqui Meu O cara foi O cara tava com a espada Sendo que todo mundo tem um bastão incrível de Kinoakbek E o maluco tava com uma espadinha podre Vamos ver aqui o cara do ciano Indo pro rosa Vamos ver se também ele vai Ih, não tem ninguém aqui, amigo Ô, amigo Ô Tá gastando TNT? Ó Clutch 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 contra ninguém, né Enfim, esse amarelo aqui é brabo, hein Fih Olha isso Que Que Beleza, vamos dar uma olhada aqui nos outros confrontos Ó, temos um azul aqui Um verde aqui Vamos ver Tem um amarelo aqui E por último Aqui que tá o ciano Cara, isso daqui vai virar uma loucura Quando os caras se encontrarem, né Certeza, ó Ó, o azul tá aqui O amarelo tá ali do lado O ciano tá por aqui pelo meio também Agora vai ter azul e verde Azul e verde Holy Oh Oh Esse daqui vai ser brabo Nossa, o cara só vai ficar aqui dentro Meu, o que aconteceu? What? Beleza O verde Mano Não entendi a jogada do azul Mas o verde saiu vitorioso Ó, o amarelo tá aqui Ih, meu Deus Meu amigo Agora é a briga de Kinoakbek Briga de Kinoakbek Opa O azul caiu O azul caiu A bolinha ping pong vencedora foi o amarelo dessa vez Mas vamos ver se ele vai continuar com essa sorte, mano Ele tá pegando aqui todos os diamantes e esmeraldas possíveis E vai voltar agora pra se proteger um pouquinho mais Ah, o ciano O ciano tá fazendo aqui uma ponte toda cargada pra chegar nesse meio Enquanto isso, o cara tá voando aqui, velho Eu nem vi, eu não tô nem percebendo O cara do verde What? Meu, o cara do azul caiu O cara do verde agora vai ruxar Acertou Boa Precisa pôr a TNT agora Não, subiu um pouquinho mais Tá com medo? Ih, ele tem o bastão Ih, ele tem o bastão Ele tem o bastão Mas o cara ali também tem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora Ou Ou ele voa muito Ou ele foi Ele foi E o verde quebrou Boa Tá, calma aí Tá todo mundo sem cama Meu Deus Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Boa, verde O verde conseguiu ganhar O amarelo tá vivo sem cama O verde tá vivo sem cama E o azul é o único que ainda tem a caminha dele pra contar a história, né, mano Vamos ver agora o verde contra o azul O azul não pode O azul não O verde não pode morrer Porque o verde não tem cama Se ele morrer já era Ih, nossa Que jogada boa Que Meu Aí o cara também pediu pra morrer, né Beleza O azul fez nada mais nada menos do que o trabalho dele E agora só falta o amarelo Esse cara do amarelo Ele é muito bom, velho Eu confio muito nele Deixa eu dar um TPzinho aqui pra ele Nossa O cara tá fudido, mano Corre, cara Corre, cara Você não pode tomar KNOCKBACK não, amigo Boa Boa Ele se trancou pra não tomar KNOCKBACK Nice Nice Ih, ih, ih Uh Ih, ruxou no azul Boa Boa Matou o azul Agora ele tem que ir lá e destruir a cama do cara, velho Não adianta só matar, né Mano, isso daqui tá épico, cara Isso daqui tá épico Será que esse amarelo vai ganhar Mesmo com todas as dificuldades da vida O azul já tá em choque O azul já tá em choque O cara já tá na ponte dele Usou o bastão Não O amarelo caiu, mano Ele não podia ter ido pra cima do azul, velho Só falta o azul Ele é o único que tem cama Então é isso Eu acho que ele já ganhou Mas não tá aparecendo aqui pra mim E é isso Então realmente o azul acabou ganhando aí Cara, eu tava torcendo muito pro amarelo Pena que ele ruxou sem motivo algum, tá ligado? Ele tinha que ter ruxado de um jeito safe Que ele pudesse quebrar a cama antes Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí se você gostou Comenta aí se você quer que eu traga mais vídeos aqui no Hilux E é isso, galera Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau